Seu peru? Pé sim, lá. Peru em pé, pronto para penetrar na sua sabatina. Medicina. Sim. Me fale sobre a primeira treplanação. Já nem me lembro quando foi a primeira. Eu me lembro. A primeira treplanação foi feita pelo doutor Hipócrates. Pioneiro nesse tipo de operação. Ah, eu adoro esses homens pioneiros ousados. Esse tal Hipócrates trepanava direitinho, Tietchan. Ele gostava de fazer trepanações e fazia as trepanações diante dos seus discípulos. Ah, eu deveria ter nascido nessa época. Para ser discípulo dele? Não, para ser sua cobaia, rainha. É por essas e outras, aliás, que Hipócrates veio a ser chamado de pai da... Ah, vai saber quem era com essa trepanagem toda. Quem vai saber quem era o pai, me diz? Pai da medicina. Ah. Certa vez, o rei da Pérsia fez um convite a Hipócrates para que ele fosse ver um exército de homens. Não, 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 não posso socorrer inimigos de minha pátria, disse Hipócrates. Que alegação mais tola essa e frouxa, Tietchan. Ora, eu, quando fiz o meu cursinho para enfermeiro, eu me dedicava todo, de corpial, era incansável. E que lugar o senhor tirou? Ah, eu fui, eu fui o primeiro lugar, mas só podia ser. É enfermagem? Não, enfermagem não. Em primeiro lugar, na rainha das enfermeiras. Ah, foi. Foi mesmo. E vai tirar um zero agora. Ah, vale a missão marino. O homem é vascaíno. O homem é vascaíno. O homem é.